Bom dia, meu nome é Cobalton e falo de GamesBR, e hoje vim falar pra vocês de um jogo disponível para ser... jogado? Ele é de mistério, suspense e escolhas, e como uma detetive, resolver esse caso. Mala Vermelha ou Red Suit Case, para os mais chatos, é um jogo em que você interpreta a detetive Muriel, e através de vários diálogos, escolhas e pistas que eventualmente encontrar, você deve resolver um misterioso caso envolvendo um serial killer e uma mala... vermelha. O jogo foi desenvolvido por The Kang Ao, que há uns anos atrás estava indo para a aula e viu uma mala vermelha jogada no chão. Desde então, ficou pensando em uma história sobre aquela mala, e então decidiu criar um jogo baseado em textos inspirado nesse fato. Aproveitando esse tempo de quarentena, conseguiu terminar seu projeto, e deixou-o disponível para todos jogarem... de graça. O jogo conta uma história que lembra daqueles livros de investigação policial mais clássicos, lembrando de certa forma Sherlock Holmes e Hercule Poirot, Mas dessa vez, em vez de só acompanharmos essa aventura, nós somos colocados para pensar nas decisões que afetarão o rumo de nossas investigações. Temos que ter cuidado ao resolver esse enigma deixado pelo assassino, e tentar prever suas próximas vítimas. Mas lembre-se, não há decisões erradas ou certas, apenas... decisões que contarão versões diferentes dessa história. Agora, sobre o jogo, ele é muito simples. Há textos na tela contando o contexto, e ao final dela, há opções para você escolher. Sua interface é muito simples, e afeta diretamente no tamanho do jogo, que não passa de 400 kilobytes. E sua história, pelo tanto que joguei, ela está muito bem escrita, e consegue te causar a sensação de que uma escolha pode acabar deixando o Muriel em enrascadas. Nem preciso dizer que o jogo conta com múltiplos finais, né? Apesar de aparentar ser simples, vai te deixar entretido por um bom tempo, com suas 720 telas, 1025 escolhas e 19 finais diferentes. Aliás, eu convido vocês a baixarem o jogo, e experimentarem por conta própria. Ele está de graça, na Play Store, e totalmente em português. E caso você seja alguém que curte ler em inglês, o jogo tem sua versão também nessa língua, mas ao custo de um dólar. Mas você pode também adquirir essa versão, para apoiar o desenvolvedor por esse trabalho. É isto, gente. Mala Vermelha é um jogo excelente para quem curte ler, e tem um celular Android dando sopa por aí. Um jogo perfeito para ti, Ingrid, gamer de Android. E como já havia dito, suas escolhas nos dão a real sensação de frio na espinha em decidir por qual caminho seguir, e é interessante para quem já está habituado com esse gênero. E também, é um daqueles casos de que para um jogo ser bom, não precisa necessariamente ter grandes gráficos ou mecânicas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu vou deixar os links do jogo na descrição. Eu sei que vocês têm preguiça de procurar. E se gostaram do vídeo, deixe um like para eu saber também. Não se esqueça de comentar alguma coisa. E se você gosta de ver mais sobre games brasileiros, você pode conferir no meu canal. Acho que por enquanto é só. E até mais.